E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, mano, tô muito de boa hoje. E galera, é o seguinte, mano, muita gente tava me pedindo nos comentários pra deixar a Today com o escape só o cano. Então, mano, como vocês mandam aqui nessa bagaça, tá ligado? Vocês deixam comentários, eu leio tudo, eu vou pegar e vou deixar a Today com o escape só o cano. Então, mano, se você gostou da ideia, já vamos deixar o like, vamos fazer esse vídeo aqui passar de 50 mil likes, beleza? E se você é novo, não é inscrito, mano, se inscreve, é rapidinho, é de graça e você vai me ajudar muito, muito mesmo. Agora, mano, eu tenho que ir lá na oficina, porque a Today, ela já tá zoada, tá ligado? Ela tá furando o pneu toda hora. Eu acho que tem que mexer alguma coisa na roda dela, mano. Na roda dela, eu não sei o que que tá acontecendo naquela moto que o pneu não para de furar, mano. Já furou umas quatro vezes essa semana. Então, eu já vou pedir pro Marcelo dar uma olhada nisso aí também, porque não pode ficar furando o pneu desse jeito. Toda hora, né, mano? Então, mano, vamos lá, porque eu ainda tenho que arrumar um escape pra Today, porque não dá pra cortar o escape original dela, né, mano? Porque senão, depois vai que a polícia prende a moto por causa do escape só o cano, eu preciso do escape original. Então, já é bom fazer certinho pra se preparar com isso aí. Acabei de chegar aqui, mano, e agora eu tenho que ver se os caras conseguiam um escape aqui, porque eu tinha comentado com o Marcelo que eu ia deixar a Today só o cano, não sei se ele conseguiu o escape. A gente vai ter que serrar pra colocar na moto e ficar só o cano, pra ficar igual da XJ. Minha XJ, ela tá aqui na oficina, porque as rodas dela, mano, tava tudo amassada. E como eu vou pintar a roda, porque aquela tinta que o Renato pintou era uma tinta, assim, vagabunda, bem dizer? É uma tinta barata, não tinha verniz, não tinha nada, ficou tudo sujo. E olha aqui a situação que tá a roda. Só que agora ela já tá desamassada, mano. Tava bem feio a roda, tava com os amassadão zoado, tá ligado? E pra pintar tinha que desamassar, beleza? Ô, Fih, eu quero deixar a minha Today só o cano. Você arrumou o escape pra mim ou não conseguiu achar nenhum? Eu não tenho nenhum, mas dá uma olhadinha pro Thiago aqui. Se parir, tem alguma coisa assim. Não vai ter nenhum velho, né? Não tenho, cara, porque é difícil ficar guardando, tá ligado? É, vou ver com o Thiago. O Thiago, o Thiago, se não tiver, ele até pode ver se arrumou pra você. Beleza. Fechou? Deixa eu ver aqui se o Thiago não tem esse escapamento. Vamos, galera, 21! Arruma o escape pra mim, só o cano, hein? Escapinho da Today? Da Today. Usadinho? É, um velho, mano, porque eu vou cortar e vou deixar só o cano. Vem, velho, 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 eu acho que não tem medo. Tem só um novinho. Você não tem nenhum velho? Nenhum, cara. Nenhum mesmo. Ei, cara. Nenhum. Nenhum. Quem você quer montar? Eu vou deixar a Today só o cano. Mentira, cara. É, mentira. Você já tinha comentado com você, cara? Já esqueceu? Esse cano é doido, cara. Tem que ser doido na cabeça. Bom, mano, vou fazer o seguinte. Um amigo meu, que trabalha em uma oficina lá no Cincão, o Alan, eu acho que ele tem, mano. Ele tinha comentado alguma coisa pra mim um dia, falando que tinha um escape desse. Então, eu vou pegar e vou lá agora. Vou ver se ele ainda tem. E se ele tiver, eu vou trazer aqui na oficina e a gente corta ele. Igual a gente cortou as molas lá, mano. Mete a serra pra cima e já era. Vamos lá comigo lá buscar o escape? Vamos, filho? Então, galera, vamos lá buscar o escape pra gente voltar aqui e cortar ele e colocar na Today pra ela ficar solcando. Vamos ver o jeito que vai ficar. Vamos, Miguel. Bora? Bora. Partiu. Tchau. 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 Acabei de chegar na oficina aqui do meu amigo. E agora vamos ver se ele tá com aquele escape ainda. Ô, Alan, cadê aquele escape que você falou, Braminha? Tá ali, gente. Aquele escapão pronto pra cortar? É só. Deixa eu ver. De repente a viagem tá boa, aí ele tem que ser alinhado, né? Esse é o mais novo que existe, velho. Mais novo da categoria? Ei, dá certinho na Today, né? Dá certo. Dá? Dá, hein. Cachá. Beleza. E... Quantos que é esse aí? Um fardinho? Beleza. Esse aqui tá o ferrugem puro também. Não é pra deixar solcando, né, mano? É igual o fato de vocês, mano. O escape solcando, filho, tem que ser igual o da XJ. De 32,50. Aí esse aqui é um fardo, ó. Quanto você tá valendo um fardo hoje? Uns 25? Vai, quantos ideais o escape da Today? Olha aqui, ó, o escape. Só que não vai pegar e vai dar um trato nele, beleza? Então, mano, vamos voltar lá pra oficina que a gente ainda tem que encerrar ele e colocar ele na moda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei de chegar aqui na oficina. Olha o que eu trouxe aqui, ó. E aí, Marcelo, esse escape aqui que você queria? É esse mesmo, dá certinho. Dá pra serrar? Dá pra serrar. Então, vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou pegar esse escape que tá aqui, vou cortar ele só no cano e vou colocar ele na Today, mano. Eu tenho que correr porque daqui a pouco já vai escurecer, o sol já tá se pondo, beleza? Então, mano, vamos correr quanto tempo? Fih, pega a serra, vamos meter a serra naquele escape ali e vamos deixar a Todayzinha só o cano. Vamos sim, demorou? Beleza? Daqui. Por que que você cobriu a XJ? Não, pra não ficar aqui, pra não pegar sol e tal, tá bom de sol, um monte de gente chegando aí e tal, perguntando, mano. Mas, você montou as rodas? Tá pronta já. Daí, agora pra pintar só daqui duas semanas, mano, porque eu tenho que adiantar vídeos. É o que a gente quer o combinado, né? Você tem que fazer os vídeos pra poder parar uns dias, pra poder pintar, não vai dar tempo. Quem que vai cortar ali, está? Vamos cortar lá. Agora, mano, vai meter a máquina no escape da XJ, você vai ver que bagulho louco que vai ficar. Você já chegou a ver como é que ela foi linhada? Vamos ver. Filha da... Que merda, hein? Azul! Você é o nome Power Ranger, Mike! Mano! Corria, você está sendo filmado. Corria, só. Eu fui ali em 15 minutos, buscar o escape. Pintaram a roda de Azul, mano. É o povo pra ele, meu irmão. Deixa eu dar dois passos pra trás, mas quem está correndo igual a gente. É que a gente vai ficar no miocco. Ficou até que mais ou menos, né? Olha o pai. Olha, mano, a gente não ia pintar mesmo. Vou falar bem a verdade. Pior do jeito que o Renato deixou, eu não fico. Rapaziada, pelo jeito eu caí na trollagem aqui, já eu volto com o escape da Today só o cano. Você está ligado? É, galera, vocês viram aí. Trollaram minha moto, pintaram a roda, mano. Está todo mundo se vingando de mim, velho. Esses dias eu parei ali no shopping para ir comprar um negócio. E quando eu voltei, a Today estava trollado. Quem que trollou a Today? O cadeirante, que cuida das motos. Porque um dia eu fiz um desafio que era roubando minha própria moto. O cara foi lá e caiu na minha pegadinha. Você não gosta de fazer pegadinha e jogar na internet? Eu vou filmar você agora. Liga a motinha aí. Chima aí da vela, hein, mano? Você não é o bichão? Ah, perdeu com cadeira. Olha, olha, 2x0 para o cadeirante já, hein? Está ligado, né? 2x0 já. E daí eu fui lá deixar a moto estacionada. Me trollou também, mano. Está todo mundo me trolando. Que merda, hein? Que merda, hein? Vamos voltar para o vídeo. Olha aqui, a Today. Galera, eu nunca apresentei a Today certinho para vocês. Mas olha aqui, essa aqui é a minha moto. Ela é uma moto ano 92, mano. A pintura dela não está aquelas coisas. Aqui, como vocês podem ver, na frente dela tem umas fitas isolantes. Gente, a roda dela é enferrujada. Ela é cheia de detalhe, mano. Detalhe de velho. O painel dela é uma coisa de louco. Como vocês podem saber, ele pega, ele fica dando top speed a todo momento. Toda hora fica subindo lá em cima. A velocidade é uma loucura, mano. E galera, eu vou pegar aquele escape ali que eu acabei de trazer e a gente vai cortar ele. Você tem mais alguma novidade para mim ou não? Já pode encerrar isso aí. Não tem mais nada, não. Não tem mais nada? Ih, caramba. Da próxima, troca a pastilha para mim sem saber porque eu estou precisando. Eu não queria deixar vazia essa, não. Marcelo, vamos serrar esse escape aí para colocar ele lá na moto? Deixa o que quer que eu corte aí? Você corta, minhoca? Minhoca vai cortar para nós. Então corta lá, minhoca. A gente vai cortar, mas bem no talo mesmo, mano. Eu quero ver o jeito que fica o barulho da Today com o escape solcando. Tchau, tchau, tchau. Olha o tamanzinho que ficou o escape, mano. Tá muito pequeno a diferença do outro. Olha o tamanho que era e olha o tamanho que ficou. Já terminou de montar o escape e agora é a hora de testar ela com o escape. Só o cano. Eu quero ver se vai fazer barulho e se vai sair fogo do escape mesmo. Vamos ver na hora que dá tiro, que acelera, como que é o esquema, mano. Isso aí vai ficar zica. Vamos ver o esquema de trabalho. Caralho, o barulho está berrando para a forra, filho. XJ? Acelera ela assim, tira a mão. Isso aqui é XJ3, é metade da XJ6. Galera, vocês viram aí o jeito que ficou a trudezinha com o escape solcando. Mano, o bagulho ficou barulhento, barulhento mesmo. Sai até uns fogos do escape, mano. O bagulho mó sinistrão, tá ligado? Bom, fiz o teste. Vocês estavam pedindo, deixa a trudez solcando, deixa a trudez solcando. Eu deixei. Não sei se vocês gostaram, o barulho ficou chave. Ficou chave pra caramba o barulho. Beleza, mano? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mano. Não esquece de deixar o like, deixa comentário aqui abaixo, sugestão dos vídeos que você gosta de assistir, que eu tô lendo tudo, beleza? E até a próxima, hein? Valeu, fui!